Quando você veio para o Politice, o que você notou quando você chegou aqui? Mas a primeira coisa que veio é a sua mente. As vacas pastando na Avenida Mário Werneck. Ótimo. Além de prédios, casas? Muito poucos prédios, algumas casas na Avenida Mário Werneck. Na minha rua mesmo só tinha o meu prédio e o do lado. E hoje como é que está lá? Toda a rua construída, não tem nem um lote vago mais. Todos prédios acima de seis andares. É a verticalização intensa que a Águia sofreu. Em 92, você disse que morou em Irlândia, foi de outras cidades. E em 92 veio o Politice. Mas você quando veio para o Politice, você pensava em uma região próxima ao centro-sul? Não, não. A gente mudou para cá, porque o Ismael trabalhava no Olhos d'Água. Então, eu era mais próximo do trabalho dele. Foi esse o motivo. Você tem filhos? Tenho. Tenho dois filhos. É, o que pode falar com eles? Flávio Brantialvinho e Paulo César Brantialvinho. E eles estavam com qual idade? Em 92, Flávio estava com 12 anos e Paulo César com 9. 9 anos? Sim. Era fácil encontrar um lugar para poder ter mais um filho aqui? Não, não tinha nada aqui. Nem padaria, não tinha aqui. Só tinha pandele lá na parte do historil. Era bem escasso, né, no começo? É, tinha os tênis, né, as escolas de tênis que tinham. Tinha dinâmis, tanto é que Paulo César fez dinâmis. Agora, o Flávio jogava vôlei e tinha que voltar lá no colégio que ele estudava, Isabela Rênix. Com respeito à estrutura do bairro, além dos prédios, né, o Mário Werneck, que é a veia do bairro, né, a artéria do bairro, como é que era? Você consegue desenhar, pelo menos ou menos, como era essa estrutura? O Mário Werneck era pequenininha, né, ela vinha praticamente ali só do rancho fundo para frente, até onde a escola americana. Era só esse pedaço da Mário Werneck que existia. Porque a parte que foi feita quando fizeram o loteamento, destruiu todinho, com erosão. E aí ela foi refeita depois, com muita luta da associação. Tá. Por que que você entrou na associação? Eu entrei a convite da Cossuelo, que hoje é atual presidente. E porque eu gostava do bairro, eu queria ver um crescimento normal do bairro, um crescimento que fosse dentro do bom, porque a gente estava vendo que o bairro tinha um potencial muito bom. E nessa época, você entrou em 98, você desempenhava qual função? Na associação? Sim. Eu era, eu entrei como conselho e passei a ser secretária. Porque a secretária saiu e eu passei a ser secretária. E tinha, a função minha também, a gente tinha grupos dentro da associação, e eu era do grupo de comunicação. E a rotina da associação nessa época, como ela era? Era muito intensa. A gente tinha reuniões de diretoria toda segunda-feira, assembleia uma vez por mês, apesar de ser poucas as pessoas participavam da assembleia, mas a gente tinha essa assembleia todo mês, com participação do capitão Wesley, que era da centésima, vigésima, sexta companhia, que falava sobre segurança pra gente, e a gente expunha por os moradores tudo que a gente estava fazendo durante todo o mês. Você lembra de algum fato marcante nessa época? Alguma coisa que você, dentro da associação, percebeu e dá um exemplo que você me contou vocês vivem porta em porta? É, a gente ia, a comunicação nossa na época, a gente fazia a chamada pra assembleia por carta, e a gente ia entregando, de porta em porta pra todos os moradores. E a gente passeava no bairro pra olhar o que é que tinha de defeito no bairro, uma boca de lobo que faltava, um asfalto que não estava bom pra poder fazer a reclamação. pra prefeitura. Certo. Nessa época, então, também, houveram algumas mudanças, né? Houve algumas mudanças. Nessas mudanças que aconteceram, qual você pode citar que a associação foi atuante? Esse prédio da Alicesse, que seria Clementino Vianadotti com Estela Riô, ele seria uma obra de 612 apartamentos, com lojas embaixo, alguns apartamentos sem garagem. Nós conseguimos diminuir isso, ele ficou parado por um bom tempo, que ficou inviável a construção, saindo dessas normas que eles queriam. E esse, hoje em dia, tem lá o prédio, mas foi feito com muito menos residências. Sobre a área de vegetação, tem alguma coisa? Ah, lutamos muito pra preservar as pequenas que tem. E o parque nosso, que, segundo você me falou, é o segundo maior parque de Belo Horizonte. Nós fizemos caminhadas ecológicas para a conscientização do povo, porque ninguém sabia nem da existência desse parque lá, do lado do Super Nosso. E como o Super Nosso estava ali do lado, a gente conseguiu que o parque fosse adotado para poder fazer as coisas que o parque precisava, cercar e ter algum, eu acho que chama, instrumento que o povo pudesse usar, né? E isso foi uma coisa muito boa. Equipamento. É, equipamento. De nazismo. É, isso. Eu sei que você saiu em 2002. Isso. Alguma saudade? Dá, dá saudade. Tem hora que eu penso em voltar, mas hoje em dia minhas atividades estão muito... não estou conseguindo conciliar. Eu acho que se você gosta do seu bairro, se você ama o lugar que você mora, eu acho que você tem que participar, porque não é só a segurança que tem num bairro. A gente precisa de saber o que o bairro tem, conviver com as pessoas do bairro. Eu acho que isso é fundamental no lugar que a gente mora. Eu sou Marília Caldeira Brante, participei da Associação de Bairros do Buritis de 98 a 2002 e quero desejar mais 20, 30, 40 anos pra frente pra essa associação que é muito atuante e que faz muita diferença no bairro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma